O empresário de Zé Welleson confirmou que o esporte está realmente à procura do atleta que pode deixar o Botafogo ao fim do seu contrato. Vamos conversar sobre isso porque o Botafogo também quer manter o Zé Welleson e tá rolando aí uma briga de bastidores. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Ricardo Barbosa e bora pro vídeo. Botafogo e esporte disputam quem irá ficar com o volante Zé Welleson de maio até o final do ano. O jogador está emprestado pelo Atlético Mineiro ao Botafogo até o final de maio, que é mais ou menos ali quando termina o campeonato carioca. E o esporte já fez contato com o empresário do atleta, inclusive já fez uma proposta, segundo o empresário do atleta, disse ao perfil Não Se Compara lá do Twitter, pedido do treinador, ex-treinador do Botafogo, o Jair Ventura, que hoje está lá no esporte. O Botafogo também manifestou seu desejo de permanecer com o atleta. E segundo fontes, vindo de Minas Gerais, do Atlético Mineiro, o esporte ofereceu pagar 60% dos salários do Zé Welleson, enquanto o Atlético Mineiro pagaria 40%. Essa porcentagem que o esporte oferece é maior do que a que o Botafogo paga hoje e pode, por conta disso, se tornar mais interessante a proposta do Leão da Ilha. Já o Botafogo, apesar de ter manifestado interesse, o Botafogo ainda não fez uma nova proposta pelo atleta, mas já deve aparecer algo do tipo nos próximos dias e vamos ver se, de fato, a proposta do esporte seguirá como melhor ou então se o Botafogo melhora esses termos para ver aonde o Zé Welleson continuará até o final do ano. E você, o que você acha? Você curte o trabalho do Zé Welleson? Você gosta desse jogador? Acha que pode ser útil ao longo do ano? Deixe aí o seu comentário sobre o assunto e, lógico, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e passa lá no nosso site para mais informações do Reserva Negra. Também tem a loja do Reserva Negra e as redes sociais, os links estão aqui na descrição e é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!